Sejam bem-vindos ao quarto episódio de Calmake, você me pergunta o que é Calmake? Bom, vamos lá. Calmake é um concurso criado por mim que é uma paródia do Supercell Make. Esse concurso reúne artistas da comunidade Brawl para que eles disputem uma skin no final mostrando a sua arte. Eu escolho um Brawler, eu escolho um tema, vocês vão lá e fazem as skins. Já tem três episódios dessa série incrível no ar, você pode assistir eles antes de assistir esse caso você não tenha assistido ainda. Vale muito a pena. O tema do episódio de hoje é força máxima e você podia escolher qualquer Brawler que quisesse para você fazer a sua skin. Vocês fizeram? Vocês mandaram? E agora é hora de eu escolher os finalistas para vocês votarem no final. O vencedor vai levar um rico guardião para sua conta. Hoje teremos seis finalistas apenas, ok? Gostou da proposta? Participe da próxima. Dá o like, se inscreve aqui no canal e vamos nessa, vamos escolher aqui. E aí tem os efeitos dele. Tanto do ataque principal, tanto da ult. Muito legal. É energético para todo lado. A coloração é visivelmente inspirada na Meg, na Max e no Surge. Muito legal o seu conceito, Yitz. Muito obrigado pela sua participação. Bayon, o Estranho. Uma skin visivelmente inspirada no Doutor Estranho da Marvel. Tem aqui a versão frente e costas dela. Bem bonita essa roupa. Roupa bem estilosa. Tem a Super aqui, duas versões dela. A versão da Super sendo atirada no chão e a versão quando a Super cai no chão. Bem da hora. É o portal aqui do Doutor Estranho. Tem aqui também o ataque. São os raios aí. Bem interessante. E por fim tem aqui uma foto de perfil também desse Bayon, o Estranho. Muito legal. Foi feita por Yufunken. Valeu aí pela sua participação. Seguimos agora com seis conceitos incríveis aqui do Jão Gag. Ele fez aqui primeiramente o trio vilanesco. Membros da liga anti-herói. Às vezes tem que lutar contra monstros também. Mas vencer os heróis é muito mais legal e importante. Aí temos o Buster e o Bull que custam 79 gemas. Esse aí é o Buster. A skin se chama Buster Quebra Cascos. Tem um tema tartaruga. Tem um tema de tartaruga. O Grom tem uma skin aqui de 149 gemas. E aí é o Grom cartada final. Tem o ataque, a super, a fotinha de perfil. O Bull. O Bull se chama Bull Prisão Perpétua. E aí tem a arma dele, o perfil e o design aí. Esse é o trio dos vilões, né? No caso. Agora a gente tem também o trio dos heróis. Ele fez aqui os heróis destruidores. A descrição diz que eles realmente salvam a cidade e a amam. Mas fazer vítimas em caso de necessidade para derrotar um vilão não é algo que heróis fariam. Porém, eles sim. Ambas as skins são 79 gemas. E temos aqui começando com o El Primo. O El Primo Super Guarda. Tem três variações de cores aí. Tem também o Frank Força Máxima. Com três variações de cores também. E a Shelly Super Velocidade. Com três variações de cores também. Muito interessante. Parabéns aí. O João Gag fez bastante skin aí. Muito top. Sandy Insônia. A história aqui da skin diz que Sandy está dormindo em uma sombra de uma enorme rocha. Mas algo em suas costas o incomoda. Era um bracelete. Comum como todos os outros. Pelo menos era o que parecia. Sandy não ligou muito e jogou ele para longe para parar de incomodá-lo. Porém, o bracelete era amaldiçoado. Quebrou em pedaços e despertou um monstro adormecido há milhões de anos. Que dormia dentro do bracelete. As lendas diziam que quem o acordasse sofreria as consequências. E tá aí. A consequência é esse Sandy Insônia aí. Visual épico. Feito pelo Yoho. Muito legal aqui a versão frente e costas dele. Tem aqui também os efeitos. Olha só. Que interessante. Os efeitos ali são um monte de correntes. Junto com a areia vermelha. E a super ali também. Muito interessante. Parabéns aí ao Russo. El gatito. Feito pelo Herretonzinho. É basicamente o El Primo Batman. Bem legal aí. Interessante demais seu conceito aí, Tonzinho. Ficou incrível, hein? Tecnobi. Tecnobi. Olha só. Chegou a hora da Bia brilhar aqui. Temos um visual pra ela aqui de super heroína. Feita pelo Fox Stars 12. Bem legal aí. Essa roupa dela ficou incrível. Nossa. Tá demais. Tem o pinzinho ali também do lado. Muito bom. Muito bom, cara. Arrasou, hein? O Yohus volta aqui pra arrasar de novo. Só que dessa vez com uma skin de hipercarga. Que é o Surge Heikong. Que custa 400 gemas, né? Temos aqui a versão frente e costas da skin. Muito legal. É uma skin de hipercarga, tá? Lembrando. A arma dele é um helicóptero, cara. Que da hora. Que legal. Aí aqui ele se transformando, né? Basicamente. Aqui. Porque a versão passada que a gente viu foi a versão do Surge. Que é essa daí. E aqui a gente tem a versão do Kong. Olha só. É assim que ele ficaria na versão Kong. Os efeitos de ataque dele e super. Prédios, né? São prédios sendo construídos. E prédios sendo quebrados. E aí ele fez também, gente. Um conceito de hipercarga do nada. É um conceito de hipercarga. Porque como o Surge não tem hipercarga. Então ele já decidiu aí fazer a própria dele. Se chama Rei da Festa. Surge vai para o nível máximo com apenas uma super por alguns instantes. E seus ataques se bifurcam mesmo sem atingir inimigos. Isso é ótimo. Isso é muito bom, cara. Um conceito bem legal de hipercarga. E aí tem o perfil. O pin. E também o spray. Que da hora. O spray ficou muito da hora. Parece muito real. O spray. Olha. O pin também. Nossa. Tá incrível. Muito legal. E parabéns. Aí temos aqui a Anitta Besouro. Feito pelo Chicrinho Max. É basicamente a Bia. Bia Besouro. Encaixada na Anitta, né mano. Bruce ali com um besourão roxo. Que medo, cara. Seguindo aqui a gente tem do LCS OFC. O Carl Escudeiro. Após Carl achar um escudo velho no lixão do Star Park. Ele se apaixona pelo objeto e pede para a Belle consertá-lo. Então Carl se torna o novo herói da cidade com seu inscrível escudo. Temos aí o visual. Acho muito maluco quando vocês fazem papel também. É muito legal. Olha lá. O ataque principal. E a super também. Bem legal aí. Meu querido. Valeu pela sua participação. E agora para terminar temos aqui alguns visuais do Instagram. Muito bom, gente. Parabéns aí a todo mundo que participou. Foi muito legal esse call make, né. Foi um tema bem diferente aí. Bem legal. Achei incrível aí os conceitos que vocês fizeram. E a votação sai em breve aí. Fiquem atentos nas minhas redes sociais. Que vocês vão ver a enquete, tá. Dessa vez a votação vai ser rápida. Porque o prêmio está prestes a expirar. Então vai ter que ser bem rápido a votação. Então prestem bem atenção nas minhas redes sociais. Para não perder a hora de votar, ok. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. E todo mundo que participou. Se você participou, apareceu aqui. Pô, tira um print. Publica lá no seu Twitter, no seu Instagram. Que você apareceu no vídeo que eu vou repostar, ok. Com todo prazer. Muito obrigada. Nos vemos no próximo episódio. Valeu e tchau. 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 Tchau.